Investir nas ações da Eletrobras, eu não vou investir nenhum tostão nas ações dessa empresa, só que eu sei que muita gente disse pra você, aproveita o FGTS, entra nas ações da Eletrobras, aproveita sua oportunidade, porque FGTS rende pouco e rende mesmo, é ruim pra caramba, é só 3% ao ano, mais TR, o rendimento da FGTS. Só que tem muita coisa que deixaram de te mostrar, tem muito risco que é material que deixaram de te mostrar. Eu quero que você entenda duas coisas super importantes. Primeiro, por que todo mundo estava te incentivando a entrar nas ações da Eletrobras? Você, ó, pega esse dinheiro da FGTS, vai lá e tudo mais. Porque basicamente o seu investimento é feito por meio de fundos mútuos de participação. Esses fundos mútuos de participação, eles foram lançados por várias gestoras diferentes. Essas gestoras muitas vezes são patrocinadas, ou melhor, estão dentro do conglomerado empresarial de grandes corretoras, de grandes bancos. Então, basicamente, quando você entrava aí na última semana, nos últimos 10, 15 dias, quando você entrava, fazia login na sua conta na corretora, você via lá um pull-up, uma notificação te dizendo, ó, invista na Eletrobras, aproveite a oportunidade de privatização, última vez que isso aconteceu foi lá 20 anos atrás, aproveite agora pra render o seu patrimônio em tanto por cento. Por quê? Porque eles levam uma parte do bolo. Então, é que nem um processo de IPO, a oferta pública inicial de ações. Você vê todo mundo te incentivando, por quê? Cada um leva uma parte do bolo. Então, se você entra lá, vão pegar as principais corretoras do país. Elas, quem são os donos? São bancos de investimentos, são os principais bancos, tem acionistas que estão dentro desse sistema, que acabam ganhando dinheiro caso você entre. Depois, se você vai ganhar dinheiro ou perder, tanto faz. Eles precisam que você entre, porque eles estão dentro de toda essa estrutura, que cobra uma taxa de administração, pra você ir lá e investir nesses fundos, tá? Outra coisa importante, não há razão, óbvia, lógica, pra gente comparar uma empresa do setor de energia, como a Eletrobras, com a valorização de uma empresa, das ações de uma empresa, do setor de commodities, como é Petrobras e como é Vale. Então, essa comparação, ela é meio maluca, ela é meio sem pé na cabeça. Porque você tá considerando empresas totalmente diferentes, com potenciais de crescimento totalmente diferentes, com níveis de oscilação dos preços totalmente diferentes. Uma, ela é regulada, por exemplo, ela não define o quanto que ela cobra, né? O preço da energia. Não é a própria empresa que define, ah, vou cobrar aqui nessa região tanto. Tem uma regulação governamental em relação a isso. Agora, as empresas que são exportadoras, como por exemplo, de commodities, como por exemplo a Petrobras e a Vale, caso não exista uma interferência do governo, o preço do produto que elas vendem é mais relacionado à commodity, ao petróleo, ao minério de ferro, e assim por diante, que é cotado em dólar, então tem uma influência do dólar também, são dinâmicas totalmente diferentes. Então, essa comparação, assim, ela não tem pé na cabeça. Então, cuidado se você caiu nessa ou se você não percebeu que essa comparação, ela é injusta e não trata, não retrata, na verdade, a realidade. O governo sair é a solução? Muita gente tá justamente fazendo essa comparação e essa análise. O governo saindo agora como acionista majoritário, agora a Eletrobras vai conseguir gerar mais lucro, agora a Eletrobras vai conseguir ter uma eficiência maior, será? Vamos dar uma olhada no seguinte, olha só o que tá aparecendo na minha tela agora. Ó, você tá vendo o seguinte, ó, a parcela do governo, que até então era cerca de 72% das ações da Eletrobras, era direta ou indiretamente do governo, por meio das ações do próprio governo, como do BNDES, por exemplo. E a ideia é que a parcela do governo da empresa caia pra 45% da participação. Grava esse número, 45%. Tá, daqui a pouco eu vou voltar nele. E tem mais, ó, a União ainda vai ter a ação preferencial de classe especial, chamado Golden Share. O que é o Golden Share? É uma ação que dá poder de veto nas deliberações sobre o Estatuto Social da Empresa. E isso significa que mesmo depois de perder o controle majoritário, ou seja, o governo perder, deixar de ter mais de 50% das ações e deixar de poder tomar as próprias decisões, todas as decisões da empresa sozinho, praticamente, mesmo ele perdendo esse poder de controle majoritário, o governo vai seguir com o poder de veto para determinadas decisões. Então, ele continua no poder. Mas mais do que isso, eu quero que você pense em uma coisa. 45% de participação. Infelizmente, a gente tem, dentro da nossa política, uma... Isso aqui eu não tô fazendo acusação, eu tô falando um fato. Você viu várias operações da Polícia Federal, você viu o que já aconteceu nesse país. Então, pensa comigo. Se entra um governo com... Entra um governo corrupto. Daqui a pouco tem eleição. Entra um governo corrupto. Ano que vem aconteceu privatização, caiu pra 45%, pá, pá, pá. E aí, o que que acontece? Tem a Eletrobras, ela ganha um novo acionista que tem 5,5%, 5,5% das ações. E o governo tem 45%. Pensa comigo. Mesmo o governo perdendo o poder de controle da empresa, ele pode simplesmente fazer um acordão com esse acionista que tem 5,5% e ele convence esse acionista, ó, vota nessa mesma medida que eu na Assembleia, porque aí a gente tem juntos 50,5% dos votos. Então, a gente decide o que vai acontecer. Então, vota junto comigo que eu te dou um benefício fiscal aí pra o setor de atuação, etc e tal. Então, assim, ó, 45% de participação na empresa, o governo ainda tem massa de manobra. É só a gente ter alguém apto à corrupção. Seja mês que vem, seja ano que vem, seja daqui 5 anos. E consegue fazer esse acordão. Mesmo que não tenha corrupção. É só o governo ter uma interlocução com algum grande acionista que pode surgir, com 5,5%, com 6% das ações, e ele faz um acordão e ele continua tomando as decisões pela empresa. Percebe? Então, essa margem ficou muito pequena. 45% das ações é muita coisa. 45,5% só tem que convencer um grande investidor que tenha uma participação relevante em um pouco mais de 5%, tá? Então, esse é um grande risco que ninguém, eu não ouvi ninguém falando sobre isso. Só que 45% ainda assim é muita coisa e o governo pode continuar interferindo nas decisões da empresa. Muitos gestores, os que têm, assim, uma cabeça mais, cálculos mais precisos, os que têm projeções um pouco mais realistas, embora eu não confie em projeções, eles têm na cabeça deles que, poxa, as ações podem chegar a um patamar de 50 reais. Esse é mais ou menos a visão dos gestores, né? Só que, poxa, se a gente pensar que o preço da ação da Eletrobras saiu a 42 reais, tá? 50 reais seria uma alta de menos de 20%. E, honestamente, eu não entro em uma ação pensando em ganhar 20%. Eu só entro em uma ação quando eu tenho margem de segurança. O que é uma margem de segurança? Eu só compro a ação de uma empresa quando o preço da ação está extremamente baixo em relação aos resultados que ela gera, se ela é consistente nesses resultados que ela tem, e eu consigo embutir ali um potencial de valorização de pelo menos 50%. Porque aí eu tenho margem, margem, justamente para que, talvez, se a empresa piorar um pouco, eu ainda assim vá ter valorização. Agora, imagina o seguinte, imagina que existe um potencial calculado, previsto de valorização de 20%. Qualquer mudança para pior na empresa faz com que a empresa não consiga ter muito mais potencial de valorização, e aí, quem sabe, daqui a pouco o preço-alvo passa de 50 reais para 40. E aí acaba virando um cenário não de possível valorização, mas um cenário esperado de desvalorização. Então, eu acho muito perigoso focar em ganhos tão pequenos assim.